Bom, Serra, eu hoje vou fazer duas falas, uma com o militante do Cano, jovem, mas há 10 anos filiado no partido. Ontem uma reunião muito boa, o nosso grupo fechou questão, do primeiro do Lozaco e do João Jorge, que vamos com o Serra, o prefeito de São Paulo, pois fazemos parte do grupo do Bruno Caldas. E como militante do partido, Serra, eu quero fazer cor às outras falas e é isso. Olhar aqui para essa sala e ver que foi essa sala aqui que modificou a história das prévias para o Bruno Caldas. Foi essa sala aqui que transformou o Bruno o grande favorito para ganhar as prévias desse domingo. Essa é a minha fala como militante. E agora, como eu sou hoje o único representante oficial da juventude da capital, porque o partido abandonou a juventude, infelizmente, e eu acho que você vai precisar da juventude ativa na sua campanha. E quero aqui, como membro da juventude municipal da capital e representante dela, convidar você para conversar com essa juventude, na qual na semana passada reunimos mais de 50 jovens lá para ouvir os pré-candidatos. Tá bom, Serra? Então, em nome dessa juventude, trago aqui o apoio para você e também o convite para que você vá lá conversar com o nosso segmento. Tá bom? Muito obrigado. A palavra do Renato Paladino Boa noite a todos. Boa noite a todos.